Bom dia, pessoal! Hoje eu quero mostrar a floração do meu Citor Podium pra vocês. Já peço o seu joinha, você que tá chegando e ainda não se inscreveu, se inscreva! Hoje eu vou mostrar essa floração, vou falar um pouquinho de como eu cultivo essa orquídea linda, maravilhosa. Olha que lindo que tá, gente! Tem algumas flores já totalmente abertas. Pra você que ganhou uma mudinha ou talvez tem uma planta já adulta aí na sua casa e não floresce, é por falta de sol, tá, gente? Essa é uma orquídea que precisa pegar sol pleno em um período do dia. Não precisa ser o dia inteiro, mas elas precisam receber o sol pleno pra tá florindo assim. O broto tá bem pequenininho, sempre ele vai vir junto com a haste floral. Quando você perceber que tem duas pontinhas no brotinho que tá saindo, uma vai ser a haste e o outro é o broto. E a haste sempre vai se desenvolver mais rápido do que o broto, tá, gente? É um orquídea terrestre, substrato bem drenado, com bastante casquinhas de pinos, triturada, carvão, humus de minhoca. É um substrato que é bem drenado e rico em matéria orgânica. É assim que você deve plantar o seu citorpódio. Tem dele de outras cores também, pintadinhas, mas sempre puxando pra esse tom amarelo. Ela é bem perfumada também, dá pra você sentir um perfume nessa planta aqui. E o cultivo, gente, é bem parecido com um dos catacétons. Creio que ela seja aí da família dos catacétons. Tem o período de dormência e quando ela começa a soltar o broto e a haste floral é quando ela tá saindo da dormência. E no período da dormência tem que parar, dar uma diminuída também nas regas, tá? O cultivo é bem parecido. E eu vou finalizar aqui, mostrando mais um pouquinho das flores, que são muito lindas, bem chamativas. Desejo pra você um ótimo final de semana, Deus abençoe cada um. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Fiquem todos com Deus e até a próxima!